Saudações combatentes, eu sou o André Pacheco e você está no Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. A série Cobra Kai vai acabar na sexta temporada e acumulou várias questões que precisam ser explicadas. Algumas até podem ser consideradas furos de roteiros e outras apenas para fazer algum sentido na história. No vídeo de hoje eu quero fazer uma relação de 5 coisas que ainda não foram explicadas em Cobra Kai e vocês conferem tudo isso agora. E a primeira coisa sem explicação é o nome verdadeiro do Sr. Miyagi. Em Karate Kid é mencionado que o Sr. Miyagi se chama Kezuki Miyagi, mas na série ao vermos o Daniel-san visitando o túmulo do seu sensei, lá está escrito Nariyoshi Miyagi. Os criadores da série há alguns anos falaram que isso um dia seria explicado, mas até agora não foi. Será que isso vai ser explicado na última temporada? Algumas opções são especuladas, como por exemplo o nome dele ser composto, tipo Nariyoshi Kezuki Miyagi, quem sabe incorporando o sobrenome da falecida esposa, mas isso é só uma teoria. Uma outra alternativa tem até algum amparo em coisas que já aconteceram na vida real. No passado muitos imigrantes vieram para o Brasil e para várias partes do mundo e mudaram seus sobrenomes para fugir de perseguições políticas e sabemos que Sr. Miyagi foi embora de Akinawa como um desertor das suas próprias tradições. Vamos torcer para os criadores da série nos darem todas essas explicações. Uma outra coisa que não sabemos ainda é quem são os pais da Tori. A família da Tori ainda é um verdadeiro mistério e movimento fandom da série com várias teorias até os dias de hoje. Duas delas já caíram por água, que era ela ser filha do Mike Barnes ou até do Terry Silver, depois que a própria série plantou essa semente na cabeça dos fãs, dando a entender que ela tinha um pai com personalidade que parecia com a do bad boy do Karate ou até mesmo do maníaco do Terry Silver. Mas ambos já deram as caras na série e a questão ainda permanece em aberto. Além do grande mistério de não sabermos quem é sua mãe, a série ainda faz questão de deixar tudo misterioso, mostrando apenas ela de longe ou de forma que não dê para identificar quem é. Eu queria muito saber a origem da personagem. Muitos fãs ainda acreditam que ela seja filha de Julie Pearce, a personagem de Hiller Swank em Karate Kid 4. Mas eu acho que isso não faria sentido para a história, até porque o filme se passa em Boston, a quase 3 mil quilômetros do Valley. E falando na Julie, será que ela e Daniel se conhecem? A última temporada é a cartada final para vermos uma interação da Julie com a família da Arusso ou até mesmo com o Johnny ou os membros do Cobra Kai. E isso só pode acontecer agora. Até o momento a série sequer mencionou nenhum evento do quarto filme, mas a Julie tem uma longa história com o Sr. Miyagi e pode trazer novos ensinamentos a todos, inclusive até para o próprio Daniel. Lembram da terceira temporada da cena da Kumiko lendo as cartas do Sr. Miyagi? Para mim, foi um dos momentos mais emocionantes de toda a série. Eu fiz até um vídeo listando todos os momentos que me emocionaram na série e o link está aqui no card. Mas seria incrível ver o Daniel e o Johnny com o Chosen e a Julie, ambos trazendo novos ensinamentos da família percursora do Karate em Okinawa. A atriz Hiller Swank nesse momento está grávida e deve ter o bebê logo. Como ainda não começaram as gravações e elas devem iniciar daqui a uns 3 ou 4 meses, daria tempo para a atriz se preparar para o papel. Eu tenho quase certeza que ela vai aparecer na temporada final. Uma das coisas legais é que a série fez manobras e corrigiu várias coisas que eram criticadas nos filmes anteriores, principalmente no terceiro filme. O Terry Silver, o passado do John Creezy, o mesmo também pode acontecer com o quarto filme. Se não for na própria série, até com um novo filme ou até um spin-off, que também seria sensacional. Mas voltando lá para a primeira temporada, quem não lembra do Miguel Dias ter asma no começo da série? Será que o Miguel se curou da asma? Quando o Miguel começou a treinar com o Johnny, ainda bem jovem na primeira temporada, o Miguel era um garoto frágil e tinha asma. Mas ao longo das temporadas, isso começou a ser deixado de lado. Mas como deixar de lado uma doença que não tem cura? Para quem não sabe, a asma é uma doença crônica pulmonar que possui vários estágios, podendo ser leve, moderada, chegando até o nível grave. Mas faria todo sentido para o roteiro que ele tivesse só um nível leve de asma e que facilmente foi tratado com medicamentos e as atividades físicas do Karatê. E isso na vida real, tanto medicamentos como atividades físicas, dão uma qualidade de vida e fazem a doença não se manifestar por muito tempo ou até por muitos anos. E uma das coisas mais interessantes que eu quero comentar aqui, será que o Hulk, o Eli, ele é autista? Desde o começo da série, tivemos a impressão que o Eli seria autista e ele mesmo menciona, no sexto episódio da primeira temporada, ele fala para o Johnny que pode estar ainda dentro do espectro. A brilhante atuação do Jacob Bertrand também nos causa a impressão dele estar no espectro autista, a forma como ele se move, a forma como ele se expressa, o pouco contato visual com as pessoas, ele ser bastante introvertido, mas demonstrando muita inteligência e dedicação nas coisas que realmente fazem sentido para ele. Isso até poderia explicar ele ter abraçado sem questionar a filosofia do Cobra Kai e se dedicado a ela, afinal de contas a liderança do Johnny mudou ele, e alguns níveis de autismo fazem as pessoas ter dificuldades para compreender o que é literal e o que é figurativo, por isso ele pode ter até mergulhado na filosofia do sem compaixão. Mesmo com o passar das temporadas, esse conceito parece que foi deixado um pouco de ser explorado, mas o Eli ainda mantém alguns indícios de que pode sim ter um grau de autismo. Ele ainda é um personagem extremamente inteligente, às vezes metódico e agora totalmente dedicado a sua nova filosofia de vida, o Miyagi-Do. Quem não lembra do Hulk se dedicando de corpo e alma para construir lá o tablado de treinamento do Miyagi-Do na quarta temporada? Aquilo foi sensacional. Mas é lógico que tem muitas outras coisas que precisam ser explicadas, mas eu quis trazer aqui somente aquelas que a gente está esperando já há bastante tempo. Mas qual é a opinião de vocês para essa lista de 5 coisas que eu trouxe aqui, e mencione também quais outras explicações vocês precisam e querem ver no final da série Cobra Kai. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!